Música Como amigo e como músico e tal, a gente está começando a namorar de volta aqui e com a intenção de fazer um disco também. Está tudo começando a acontecer de novo a partir aqui desse show no Teatro Net Rio. Então é uma felicidade enorme a gente poder estar tocando junto em um espaço tão bacana e tão bonito como esse. Novamente um pontapé inicial para um projeto, né? O meu querido amigo Yamandú, esse grande violonista, compositor. A gente está fazendo música já nova que a gente nunca tocou hoje, a gente está estreando aqui. Então eu espero que hoje seja o começo e que a gente volte aqui para lançar um disso. Música Estava comentando que parece que não são só dois instrumentos no palco, parece que tem uma sinfonia inteira ali. É a forma como é dedilha, parece que ele está bailando nas cordas. Sou fã do Teatro Net, desde que inaugurou que eu estou aqui sempre. Na maioria dos bons shows, que aqui sempre tem bons shows. Primeira vez que eu venho a esse teatro, achei muito legal também. Gostei daqui também, dessa ambientação toda. Quer dizer o quê, né? Esses dois são os dois maiores, né? Eles são muito, muito, muito bons. Teatro Net Rio, o palco de todas as artes. Música Música